Olá, aqui é o Marcos Beck e essa semana eu pedi para o pessoal deixar perguntas lá na minha aba de comunidade no meu canal e eu vou responder algumas delas nesse vídeo. Luiz Carlos Rocha perguntou Como fazer para o leitor ter entusiasmo para ler minha HQ? O que posso fazer para chamar a atenção do leitor? Como fazer uma capa chamativa? Bom Luiz, na verdade são três perguntas diferentes, mas eu vou responder uma de cada vez. Bom, como fazer para o leitor ter entusiasmo para ler minha HQ? Na verdade o que você precisa é criar uma história que faça com que o leitor crie uma certa empatia com algum dos personagens. Sério mesmo, Chico. Bom Luiz, para o seu leitor ter entusiasmo para poder ler a sua história, ele precisa se interessar pela sua história. Então é bom que a sua história seja de alguma forma bem estruturada, mas principalmente que os seus personagens sejam relacionáveis, tenham alguma coisa que o leitor consiga se relacionar. Ou seja, que os seus personagens gerem empatia no seu leitor. Isso é uma coisa complicada de fazer, mas é importante que você pense qual é o público que você está criando a sua HQ. Para qual público você está criando a sua HQ? Você vai descobrir o tipo de coisa com que essas pessoas vão se relacionar. Mas é importante que pelo menos um dos seus personagens na sua história precisa gerar essa empatia no leitor. Senão o leitor não vai continuar gostando e se entusiasmando para ler a sua HQ. E para chamar a atenção do leitor, talvez o que você possa fazer é uma coisa um pouco diferente. Uma história que não seja tão padrão, tão normal que todo mundo está acostumado a ver. Talvez isso seja uma forma, ou talvez criar um mundo interessante para o leitor. Dar um exemplo aí, por exemplo, Star Wars, Harry Potter. São histórias em mundos fantásticos, em mundos que as pessoas que estão lendo ou assistindo querem descobrir mais sobre esse mundo, querem entender mais. Então, talvez uma boa maneira de chamar a atenção seja criar essas coisas diferentes. Essas coisas que possam interessar já de cara o leitor. E uma forma de fazer isso também é, obviamente, tendo uma arte chamativa. Uma forma de você chamar a atenção. Se a sua arte chamar a atenção de alguma forma, isso já é a primeira coisa que vai vender a sua história para quem for ler. Ter uma arte interessante. E aí a gente já encaixa na próxima pergunta, que é como fazer uma capa chamativa. Encaixa uma coisa na outra. Você tem que ter uma arte chamativa e você tem que dar ali naquela capa algum interesse, gerar algum interesse no leitor. mostrar alguma coisa que ele vai querer abrir a HQ ou folhear a HQ ou até passar, se ela for digital, passar para a próxima página para descobrir o que está acontecendo. Você tem que chamar a atenção ali de cara com uma arte ou com alguma coisa que vá gerar essa empatia de cara no leitor. Ele vai ver aquele, talvez um castelo, talvez um mundo que você vai jogar lá na capa ou um personagem com uma roupa interessante ou de alguma coisa desse gênero que vai fazer com que de cara ele já se interesse pelo que vai ter dentro dessa história em quadrinho. Mas olha, tudo isso que eu estou dando são dicas, não quer dizer que eu consiga fazer isso, não quer dizer que você vai conseguir fazer isso. A gente tem que estudar a estrutura de história, estudar o desenvolvimento de personagens, estudar o desenho, a arte, o design da composição da sua capa. Tudo isso tem que estudar para tentar chegar nesse ponto. Essas perguntas são, na verdade, o que todo mundo, inclusive os profissionais, querem conseguir responder também. Qual é a fórmula para fazer uma história que vai entusiasmar o leitor, que vai chamar a atenção? Qual é a melhor capa para chamar a atenção? Então, todas essas perguntas são bem complicadas de responder. Então, a gente tem que estudar e tentar botar em prática e descobrindo. Você cria a sua história e vê o que o pessoal está dizendo de feedback, quais são os comentários da sua história e vê se você está no caminho certo. E aí você vai ajustando à medida que você vai entendendo melhor o seu público. Bom, outra pergunta aqui é do Matheus Oliveira. Quais livros você indica para melhorar o traço e perspectiva? Bom, para melhorar o traço, eu não conheço nenhum livro específico. Tem vários livros sobre desenho, tem livros sobre anatomia, sobre rosto, desenho realista. Então, tudo isso pode te ajudar. Agora, perspectiva tem um livro interessante que chama Framed Inc. Infelizmente, é um livro só importado, é um livro em inglês, mas eu já tenho... As duas versões. Na verdade, eu tenho o Framed Inc, Framed Perspective e o Framed Perspective Vol. 2. São três livros do Marcos Mateu Mestre. E ele ensina muito bem sobre perspectiva, sobre luz e sombra. São livros muito legais. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhadinha nesses livros lá na Amazon. Mas, no geral, você precisa praticar bastante desenho de observação, tentar ir para a rua e procurar desenhar cenários na rua e pegar fotos como referência e tentar melhorar o seu traço a partir daí. Mais uma vez, não tem muito segredo. Você precisa praticar e estudar bastante. Tem uma pergunta interessante aqui do Wanderson Lord. Como fazer para parar de procrastinar? Eu acho que essa pergunta vale um milhão de dólares aí, um milhão de reais, porque todo mundo quer saber como fazer para parar de procrastinar. Colocar prazo é uma das melhores formas de você parar de procrastinar. Se você deixar solto, você não vai ter essa vontade, não vai ter essa urgência de terminar um projeto e fazer aquilo que você precisa fazer. Então, coloque um prazo. Talvez seja a melhor dica que eu posso te dar em relação a parar de procrastinar. Mas, realmente, é uma pergunta complicada, não é uma coisa fácil de fazer. E, como eu falei, em todas as áreas de trabalho, de criação, no mundo corporativo, todo mundo quer vencer exatamente a procrastinação. Então, eu acho que a melhor dica é colocar prazos e sempre lembrar de se entusiasmar para fazer as coisas. Que aí você vai deixar de ficar naquela posição de, ah, eu prefiro ficar aqui procrastinando. E se entusiasma e vai lá fazer o que você quer fazer. Tem outra pergunta do Shadow Animations aqui, é um perfil chamado Shadow Animations. Eu desenho todos os meus personagens com o mesmo formato de rosto. Como faço para fazer outros tipos de feições? Essa é uma pergunta interessante que tem a ver com o estudo de desenho, na verdade, né? Uma grande dica que eu vi esses dias, eu não lembro agora de qual ilustrador eu vi isso, mas eu vi no Instagram de alguém. A melhor dica que eu já vi até hoje, que é não se basear apenas naqueles desenhos que você gosta. E sim desenhar a partir de modelos vivos ou fotos de referência. Então, não fica desenhando só naquele estilo que você gosta. Por exemplo, se você gosta do estilo mangá, você desenha só personagens com aquele estilo mangá e copia os seus autores favoritos. Todos nós começamos copiando os nossos autores favoritos. Mas existe um momento que, se você quer evoluir o seu traço, evoluir a sua arte, você precisa usar referências vivas, pessoas de verdade. Então, começar a tentar usar pessoas de verdade como referência para os seus desenhos. Uma boa dica para fazer isso é pegar fotos. Pega fotos de pessoas, vê os formatos do rosto. Existem rostos mais quadrados, rostos mais pontiagudos. Existem rostos mais redondos. Olhos mais próximos, olhos maiores, olhos afastados. Nariz grande, nariz pequeno, nariz redondo. Então, procura ver pessoas de verdade, fotos de pessoas reais e tenta entender o que você pode tirar das feições daquelas pessoas da foto. Existem alguns personagens das minhas HQs que eu acabo baseando em atores, por exemplo. E assim eles ficam com um visual mais único. Mas é muito comum a gente começar tendo essa ideia de desenhar o rosto sempre do mesmo jeito, que é aquele jeito que você acha legal de desenhar. Mas é importante variar sim, essa sua pergunta é muito boa por esse motivo. A gente tem que aprender a variar, a fazer diferentes tipos de rosto para diferentes personalidades daqueles personagens. Então é muito importante que você estude bastante desenhos de estilos diferentes também. Não só fotos, mas também desenhos de estilos diferentes para você entender como você pode variar os rostos dos seus personagens. Lembrando que o fato de cada personagem na sua história ter o rosto diferente um do outro faz com que o leitor se identifique mais com algum deles. Então a gente conecta lá com a primeira pergunta do que fazer para o leitor se entusiasmar. Pergunta do Luiz, né? O que fazer para o leitor se entusiasmar com a sua história? Olha, o carácter design, o design do personagem é uma coisa importante também e por isso variar o tipo de rosto, a estatura, o tipo físico também do seu personagem ajuda bastante nesse sentido. Então estude bastante, use referência modelo vivo e tente variar um pouco mais as suas referências de artistas também. Mais uma pergunta agora do André Machado, quando estamos criando uma história em quadrinhos, no momento que estamos decidindo como serão os personagens e talvez até os cenários e ambientes em que os personagens irão interagir, podemos dizer que estamos criando assim os concepts, artes da HQ? Olha, acho que sim. Na verdade a questão aqui é que você está criando, concept art na verdade significa arte conceito, quer dizer que quando você está preparando os cenários da sua história ou pensando no mundo que você está criando, nas roupas dos personagens, você está criando conceitos para a sua história. Então poderia chamar de concept art, mas talvez a expressão concept art seja mais conectada com outras mídias. como videogame, filmes, mas eu não tenho certeza se dá para chamar quando a gente está criando os cenários, as roupas da nossa história, dá para chamar de concept art sim ou não. Eu não teria problema em chamar assim, mas de qualquer forma eu diria que é sim, são artes conceito para o mundo que você está criando para a sua história em quadrinhos também. O Thalison Piff Puff perguntou como digitalizar um desenho para deixar de forma digital, como digitalizar minha HQ. Bom, na verdade você precisa de um scanner, eu tenho uma multifuncional aqui há anos já que eu uso, é um scanner simples e quando eu digitalizo, eu vou digitalizar sempre em 300 dpi. que dpi são dots per inch, é um tipo de medida que a gente usa quando está digitalizando, quando a gente está trabalhando com conteúdo digital. Então quando você for imprimir, se é que você vai imprimir, você vai precisar que seja pelo menos 300 dpi. Então quando você vai configurar lá, na hora de escanear, você vai configurar o seu scanner, você configura sempre pelo menos com 300 dpi. A imagem vai ficar bem grande, mas a ideia é que você possa trabalhar com essa imagem grande mesmo para poder fazer os ajustes que você precisa. Mas não tem muito segredo, você digitaliza usando um scanner e usando 300 dpi no mínimo de resolução. O Cauã Santos perguntou, como ser mais criativo, como se expressar mais? As perguntas estão complicadas hoje, não está sendo fácil de responder não. A criatividade é algo que muita gente tenta constantemente descobrir uma forma de melhorar a sua criatividade, ser mais criativo, mas não é um trabalho fácil. A dica para ser mais criativo, na verdade, é ter mais referências, é combinar as coisas, aprender a combinar as coisas. Tenha muitas referências, leia muito quadrinho, leia muito livro, assista filmes, séries, tenha várias referências para você poder combinar as coisas. Eu gosto muito de uma frase que o Murilo Gunn fala que, na verdade, não é criatividade, é combinatividade. Quer dizer que você está combinando as coisas, nada se cria, tudo se copia, já diria aquela frase famosa. Então, tenha mais referências, é a melhor maneira de você ser mais criativo. Continue sempre buscando ter bastante referência e referências diversas. Não veja sempre o mesmo tipo de série, não leia sempre o mesmo tipo de quadrinho, sempre tente variar bastante para ser mais criativo. E sobre como se expressar mais, bom, difícil, difícil mesmo, porque se expressar é uma coisa muito pessoal. É difícil você ter uma fórmula para você fazer isso. Como você vai se expressar mais é uma maneira de como você age com você mesmo. Então, é muito complicado eu te responder assim, como se expressar mais. Mas, bom, você tem que perder o medo, na verdade, de se expressar. Talvez seja a única dica que eu possa dar. Perca o medo de ser julgado pelos outros na hora de se expressar. Então, se expresse como você é de verdade. Aquilo que você é de verdade seja você mesmo. E não tenha medo do que os outros vão falar em relação a isso. Essa é a única dica que eu posso deixar em relação a se expressar mais. A Vitória Oliveira fez uma pergunta interessante. Bom, depende da qualidade da história para esse autor, né? Se esse autor tem essa história e acha que é uma história que vale a pena revisitar ou tentar recontar essa história agora com uma maturidade maior, eu usaria esse material como referência para uma nova história. Agora, se eu acho que é uma história que eu já contei, e isso acontece muito comigo, essa história eu já contei. Eu não quero contar ela de novo, na verdade. Então, eu não costumo refazer minhas histórias. Mas, se você acha que é uma história que vale a pena, pegue esses 10 anos, esses 50 cadernos e revise todos eles e transforme em uma coisa nova. Você vai ver que muito do que você amadureceu nesses 10 anos vão fazer com que essa história seja muito melhor hoje do que ela era antes. Então, se valer a pena, pegue essa história toda e use como referência para criar uma coisa nova. Bom, e a última pergunta é do Phone Guy. Como funciona a edição de uma HQ? Bom, aí é uma pergunta que você tem que fazer para o Sidney Guzman, o editor das Graphic MSP lá do Maurício de Souza Produções. Eu fiz um curso de edição de quadrinhos com ele, inclusive eu vou deixar o link aqui no card para você dar uma olhada e também na descrição sobre como foi esse curso. Edição de quadrinhos é uma área gigantesca, não é uma área fácil. Eu não sei se você está falando exatamente da parte do editor, do trabalho do editor ou se editar um quadrinho para você produzir um quadrinho. Mas basicamente é uma área gigantesca, eu não vou conseguir te responder em alguns poucos minutos aqui como funciona a edição de uma HQ. Mas dá para pesquisar bastante e procurar entrevistas com editores de quadrinhos. O próprio Confins do Universo, que é um podcast onde o Sidney Guzman e várias outras pessoas do Universo HQ estão sempre lá. De vez em quando eles falam sobre isso. O Pipoca e Nanquim, também que é um canal do YouTube da editora, hoje ela é uma editora, né? O Pipoca e Nanquim já falou bastante sobre o trabalho de editor de quadrinhos. Então eu vou deixar os links de referência aqui na descrição também, se você quiser dar mais uma pesquisada nessa área de atuação. Eu acho uma área incrível dos quadrinhos e muito necessária também. Mas eu como quadrinista independente, infelizmente não tive a oportunidade de trabalhar com editores ainda, né? Quem sabe no futuro. Bom, mas era isso. Eu li quase todas as perguntas aqui. Pelo menos eu acho que eu passei por todo mundo que deixou as perguntas. Eu estava editando o vídeo agora, aqui, e eu acabei de perceber que eu não respondi uma pergunta. Que é a pergunta do Leone Silva. Qual é a melhor maneira de digitalizar um desenho para vídeo sem ter que vetorizar redesenho da imagem? Você pode digitalizar ele normalmente pelo scanner, como eu falei já na pergunta anterior. E depois você pode transformar em vetor. Na verdade, existem alguns programas que você consegue pegar uma imagem bitmap, que é a imagem que a gente costuma ter normalmente quando você escaneia, e transforma e converte ela para uma imagem SVG, né? Uma imagem vetorizada. Então, na verdade, você pode até procurar na internet algum tutorial, alguma coisa que fale exatamente como fazer isso, mas você consegue fazer sem ter que redesenhar toda a imagem de novo. Eu já fiz isso algumas vezes quando eu tive que entregar algum trabalho que era vetorizado. Eu desenhava normalmente, digitalizava, ficava em bitmap, e depois eu converti. Eu acho que eu consegui converter, inclusive, para um site na internet. Nem precisei ter necessariamente o software. Então, você tem várias opções para fazer isso sem precisar ter que redesenhar tudo. Se você tem mais perguntas tipo essas, ou qualquer outra pergunta sobre criação de quadrinhos, sobre qualquer coisa relacionada a quadrinhos no geral, deixa nos comentários desse vídeo também. Se você gostou desse tipo de vídeo, me avisa também nos comentários para eu poder fazer uma versão 2, uma sequência desse vídeo respondendo mais perguntas para todos vocês. Obrigado por assistir até aqui, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com mais gente, também para que todo mundo possa conhecer aqui o nosso trabalho. E até a próxima!